O ministro da Infraestrutura esteve com o governador do Amazonas, Wilson Lima, e anunciou a reconstrução de 52 quilômetros da BR-319, que é uma importante via de ligação entre os estados do Amazonas e Rondônia. O primeiro trecho a gente licita na terça-feira, dia 22. Então, está marcada a abertura das propostas lá no DENIT. A gente vai conhecer a empresa que vai iniciar essa pavimentação. Então, contratamos a empresa, vai ter um período de desenvolvimento de projeto executivo, e aí a gente começa os trabalhos. Ano que vem a gente já vai estar vendo asfalto no ano 319.